A CIDADE NO BRASIL 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 PROMEDESTES A CIDADE NO BRASIL 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 Já nós me deixarão Sei que tu és, sei eu Para mim Sei que tu és, sei eu Tu nasci com o chão Eu te amo, amém Sei que tu és, sei eu Cante essa canção, vamos Minha fé está em Cristo Minha amor ama Meu firme fundamento Jamais me deixará Minha fé está em Cristo Minha amor ama Meu firme fundamento Jamais me deixará Jamais me deixará Sei que tu és, sei eu A mim Sei que tu és, sei eu Aleluia Aplode ao Senhor Aplode ao Senhor Aleluia Eu Ei 그렇